Casais de Doramas na Vida Real, parte 2 Fala Dorameiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisela e este é o canal Doramas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês a parte 2 do Casais de Doramas na Vida Real, vocês gostaram bastante desse vídeo, então eu preparei mais uma listinha para vocês. Vamos lá então conhecer esses casais que se apaixonaram após estarem juntos em um Dorama. Park Ha-sun e Ryu So-yang foram protagonistas do Dorama Two Weeks no ano de 2013 e pouco tempo depois que o Dorama terminou foi confirmado que os dois estavam namorando na Vida Real e de acordo com a Channel Korea, Ryu pediu a atriz em casamento durante uma caminhada até a Nansan, que é um pico na Coreia do Sul. Eles se casaram em uma cerimônia privada em janeiro de 2017 e no mesmo ano eles deram as boas-vindas ao seu primeiro filho. Tia Ye-ryu e Jason Huck foram protagonistas do Dorama Glamour of Stemptation no ano de 2015. O casal das telinhas se tornou um casal na Vida Real, eles se casaram no ano de 2017 e hoje eles têm uma filha. E segundo o The Korea Times, eles adoram compartilhar a sua vida privada e os seus interesses como golfe e viagem. Os dois parecem estar mais apaixonados do que mim. Durante uma entrevista, Tia Ye-ryu afirmou que Jason Huck permanece o mesmo de quando eles namoravam. Ela disse que os dois se comunicam cerca de 30 a 20 vezes por dia. Kim Wobin e Shin Minah, apesar dos dois nunca terem protagonizado em Dorama Glamour, eles tiveram lado a lado no ano de 2015 trabalhando para diversos anões. No mesmo ano, foi confirmado que os dois estavam namorando no ano de 2017. Kim Wobin passou por diversas complicações em sua saúde ao ser diagnosticado com câncer. E Shin Minah fez um ato admirável, uma prova de amor linda, pausando a sua carreira para ficar lado a lado durante o tratamento do ator. Recentemente, os dois trabalharam em um mesmo Dorama, no Dorama Amor e Outros Dramas. Apesar deles não terem sido um casal neste Dorama, foi a primeira vez que eles tiveram lado a lado em um Dorama. Kim Tae-yan e Eugene. Os dois se conheceram no Dorama Creating Destiny no ano de 2009. E o amor dos dois nas telinhas transbordou para a vida real. Pois no ano de 2011, os dois se casaram e eles têm duas filhas pequenas. O casal não tem medo de mostrar como é apaixonado e eles sempre são fotografados juntos em diversos momentos românticos. Lee Joon e Jung So Min. Os dois foram um casal no Dorama Father is Strange no ano de 2017 e no início de 2018 foi confirmado que os dois estavam namorando na vida real. Após três anos juntos, o casal acabou se separando, mas a agência dos dois disse que eles mantêm um bom relacionamento. Eles continuam sendo amigos. Vamos conhecer agora alguns casais que foram protagonistas de Doramas, que tiveram uma ótima química nas telinhas. Que foi muito questionado se eles estavam tendo um relacionamento na vida real. Os fãs continuam falando até hoje de alguns desses casais. Muita gente suspeita de que eles tiveram um relacionamento secretamente. Parque Hang Sik e Parque Boyang foram protagonistas do Dorama Garota Forte do Bong Sun. A química deles dentro e fora da tela era tão pura e adorável. Por causa da forte conexão dos dois, muitos especularam que eles estavam tendo um relacionamento na vida real. Até mesmo algumas pessoas da equipe do Dorama ficaram admirados com a proximidade dos dois. Parque Hang Sik fez diversas revelações declarando o seu amor por Parque Boyang dentro e fora das telinhas. Por conta dessas declarações, os rumores de que os dois estavam tendo um relacionamento na vida real foram cada vez mais fortes. No entanto, depois de se envolver em diversos problemas por conta desses boatos de namoro, Parque Hang Sik finalmente falou que Parque Boyang é uma colega próxima e os dois não tiveram um relacionamento amoroso. Parque Hang Sik e Parque Hang Sik ambos foram protagonistas do Dorama V Two Worlds e exalaram química dentro e fora das telinhas. Por conta disso, muitos internautas afirmam que eles não só estão namorando, mas que eles se casaram secretamente. E eles negaram todos os boatos envolvendo os dois e suas agências também. E disseram que são apenas bons amigos. Durante uma entrevista, Hang Hyo Jo elogiou Lee Jong Soo dizendo que ele é um bom ator, impressionante e bonito. E ela acrescentou dizendo que não falta nada na personalidade dele. E assim como o personagem dele no Dorama, ele tem ótimas maneiras em sua personalidade real. Lee Jong Soo também teceu elogios a Hang Hyo Jo dizendo que ela é uma garota fofa, charmosa, alta e calorosa. E disse que se os dois chegassem a namorar na vida real, ele iria divulgar o relacionamento. Parque Sujun e Parque Miang. Desde que os dois estrelaram o Dorama, o que houve com a secretária aqui, muitas pessoas ficaram encantadas com a química dos dois nas telinhas e fora delas. E até hoje as pessoas especulam de que eles tenham um namoro secreto. Apesar dos esforços dos fãs para bancar o cupido, Parque Miang e Parque Sujun sempre negam que eles estejam em um relacionamento. Mas vira e mexe, sempre rolam fotos na internet deles usando itens combinando, o que gera bastante dúvidas sobre o relacionamento dos dois nas pessoas. E você acha que Parque Miang e Parque Sujun, eles vivem um relacionamento secreto? As estrelas de Suspício ou Partner exalaram Química no ano de 2017 ao protagonizarem o Dorama. Boa parte do sucesso desse Dorama se dá por conta deste casal incrível. Por conta do bom entrosamento dos dois dentro e fora das telinhas, foi especulado de que eles estariam tendo um relacionamento na vida real. Inclusive, pessoas até começaram a espalhar, dizendo que os dois iriam se casar. Apesar dos dois se darem super bem na vida real e sempre fazerem elogios um ao outro, eles nunca confirmaram de que estavam em relacionamento sério e sempre riram da situação quando questionados se eles estavam namorando. Me diz aí o que você achou dessa lista, qual casal que ficou faltando. Deixa aqui nos comentários pra mim, que de repente eu posso trazer pra vocês uma parte 3. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, que isso me ajuda demais. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!